Hoje eu levantei, olhei pro espelho e pensei Bigode vini, cacarei numa régua Ele tá tão atentido, mas como o Nogue faz é Ela que me, tá sendo a pior de bala Palmas pra mim, pra bomba dela é o ar Recebi de do Nair, cheguei e falei Pés em país, esquerda, pá, direita, pá Desce pra mim, sobe pra mim Eu quero mais é que esse f*** O que eu faço com a espada, maninho Jedi, mestre Yoda Ela sabe que eu brinco, isso Daí eu tamo sem esse pô Minha roda é de minha automática Igual uma metralhadora, tipo Fazer rap da molheira É o dia inteiro, pop inteira A segunda-feira me acesa Mas vai na lenda, se eu vejo uma hora E quando eu olho pra minha carteira E lá na quebra das crianças Vim até chegar a fazer paqueteiro Vim com o trecho, vim com o que Se vê não se sabe A vida não é tiktok Vem com seu tio, nó Tá tchau, pai velho Explica e foco nos chips, nó Eu vou te convidando Com ela e eu peço a pita Hoje eu levantei Olhei pro espelho e pensei Igual de filha, encarçado Ele na régua eu DJ Sam, o BIT Tchau, tchau Tchau, tchau